Opa! Cara, se esse cara tivesse no brasileiro ia entender o que eu quero. Opa! 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 Os caras pensam que é quadro. Os caras pensam que é quadro. Os caras só batem. Pega a bola! Pensa que é quadro? Porque ele pensa que foi jogando quadro esses caras. Opa! 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 Os caras só batem. Opa! Pegatura! Opa! 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 Os caras só ricos... Opa! Vamos, defesa! Vai! Vamos, defesa! Vai! Vai! Fica pra casa! Fica pra casa! Ai! É! É por um gol, Nando! Boa bola, Michael! Boa bola, Michael! Boa bola, Michael! Boa! Boa! Boa, Nando! Boa, Gabriel! Vamos, Michelle. Está lá em Sua vizinho. Eita, tá escutando Aê! Aê! Tem que ser acolhado em cima de vocês Vivo! Vivo! Olha o que tu tem, Dairi Compretei a ideia de roubar aí A gente tem uma nada pra mim aqui Era uma bosta, velho Que as mulheres estão feito com elas Se o Calma tivesse isso, ela teria que pagar o que eu tenho Aêêêêêêê! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Vai, defesa! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Não, não caiu nada, não Eita, defesa! Calma! Calma! Trabalha a bola! Isso aí! Vamos, Michel! Vamos, já tá! Esse é o bonito ensino, eu vou botar pra mim,bere, e eu vou acabar Vou acabar aquiまず Esse é o melhor valeu A A A L Classa Ele tá bom, Michel! Ele tá bom, Michel! Pô, Marcel! A A A E A A Vamo, ei! Cai um ballante da profissão Vamos, vamos pro suppose! Se a gente ta focado, Ninguém tira da gente isso aqui não Nós temos que ter tensão pra jogar Vamos! 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 Essa defesa tem que pegar! Vamos tirar essa bola aqui! Vamos lá! Vai! 1, 2, 3, 4, 4! Vai, defesa! Vamos! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Pegou! Pegou! Vamos, pessoal! Vamos, vamos! Vamos, Michel! Vamos, Michel! Ei! Ô Ferruz! Ô Ferruz! Sentado! Ei! Boa bola! Boa, Jota! Boa, Jota! Boa bola, Jota! Boa bola, Jota! Vamos, Michel! Ei! Vamos, defesa! Você não sobe! Você é meio lateral! Não! Pode entrar ali, como for! Não tem que ficar cuidado com o gol! O Celso tá lá! O ferruz! O ferruz! O ferruz! Tá lembrado! Vai! Vem dentro! Vamos! 10h25! 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 Que brilha, mano! Ô, cadê? Tá sentado lá, ó! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Ô, Gil! Ô, Gil! Ó! Isso! Isso! Boa! Boa bola! Vamos, defesa! Ô, Michel! A ferruz! O tempo é chuvoso! O tempo é chuvoso! 4 minutos! Vamos! Vai, vai, vai! É o tempo! Vamos, Michel! Vamos, Jota! Vamos, meu! Vamos, todo mundo! Vamos jogar, por favor! 4,30! Opa! Tá rico com 4,30! É o segundo deles lá! Não, não! Do nove, acho que é o segundo lá! Do nove, é o segundo? Não, não! Primeiro! Ele não levou no outro lance! Não levou no outro lance! Vamos pegar a defesa! Vamos pegar a defesa! Vai! Vamos, defesa! Vamos, defesa! Cinco minutos! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A foto, onde está? Olha lá! Onde está? Olha aqui! Olha aqui a foto! Onde está? Ai, onde está? Manda aqui a foto! Ficou bonita a foto, hein? A foto ficou bonita, hein? Ficou bonita, hein? Ficou bonita, hein? Ficou bonita, hein? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, pegou Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Volta 40 segundos Já liga 30 segundos Boa, Michel! Boa, caraio! Boa, caraio! Boa, boa! 20 segundos! Fica sossegado, não fica a palavra. Boa, caraio! Boa, caraio! Boa, caraio! Boa, defesa! Vamos, defesa! Marcia, levanta. 3 segundos! 10 segundos! Valeu, valeu! Aaaaah! 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 Perdi a dignidade! Nossa senhora, mano! Perdi a dignidade do homem agora, hein! Molhou, mano! Ai, puta é, agora! Vai! Que que é uma patroca pra nós ir embora? O que que é uma patroca? Que não deu a desqualificação do... do Fernandes? É, não! Larga a câmera, Toninho! Vamos! Tchau, tchau!